Bom dia, eu sou a professora Ângela, esse é o meu sinal na comunidade surda, é um prazer estar aqui com vocês. Trabalho há 24 anos na educação de surdos, de vários anos de escolaridade e quero compartilhar aqui com vocês o que é importante ao se trabalhar com alunos surdos. Primeiro é a gente pensar que é importante conhecer a língua de sinais, conhecer o meu aluno surdo, várias particularidades relacionadas à surdez. É também preciso fazer adaptações nas atividades. É imprecedível eu pensar primeiro a questão da língua de sinais, que é a primeira língua do meu aluno surdo. E depois, a segunda língua, que é o L2, a língua portuguesa. Fui professora responsável na adaptação do PED da educação infantil do primeiro e do terceiro ano. E como eu fiz essa adaptação? Primeiro eu busquei os sinais em libras e depois eu pensei na sua segunda língua. Por exemplo, em uma atividade do PED do pré, em que eu ia trabalhar o jogo da memória. Eu posso ali trabalhar várias coisas dentro de um jogo da memória em libras. Essa atividade eu preciso estar na interação com a família, que essa criança está em casa com a sua família. também ele vem para a escola, então eu preciso fazer essa interação. No PED eu trabalho muito o recurso também de fotos, de imagens. Eu preciso colocar nesse PED a língua brasileira de sinais. Por exemplo, bola. Eu trago a imagem, o desenho de uma bola, o sinal em libras. depois eu venho com a palavra na língua portuguesa. Mas o foco é sempre na língua de sinais. Por exemplo, quando eu faço a adaptação no jogo da memória, eu tenho aqui o sinal em libras de bola. Eu tenho, trago, eu venho trazendo, trabalhando com o meu aluno o sinal, depois a escrita na língua portuguesa. A interação professor e aluno, isso é muito importante para ele se desenvolver. É isso. Muito obrigada. E aí 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 E aí